Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja 100% e é o seguinte, mano, vocês tão lendo ali, né? Resident Evil 3, trailer do Nemesis. Pelo que parece, esse trailer aqui vai apresentar o Nemesis de uma forma mais clara no jogo, tá? Antes de começar o trailer, eu não assisti ainda, tá, galera? É o seguinte, antes de começar esse trailer aqui, eu fiz um vídeo que eu vou trazer pra vocês falando especificamente, não só sobre isso, né? Mas especificamente sobre a insanidade do Nemesis. Meu Deus do céu, bora lá conferir esse trailer aqui, né, mano? Que eu tô... Nossa, eu não aguento mais. Caralho, morreu do tamanho dele. Caralho, mano. Meu amigo do céu. Eu tô cabulosão aqui, imagina ele quebrando as janelas, chegando perto, tá ligado? Eu tô com a Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS, por favor. Onde está no sentido? Onde está no sentido? Onde está no sentido? Onde está, dermoração e deixando. Vivo agora, sóis. Temos que nos ajuda. Olha ele, mano, que louco, velho. Mano, ele tá a manha que ele tá, velho. Tá muito monstro. Mano, que monstro que ele tá, velho. Ele tá... Caraca, mano, ela caiu com um carro de pico em cima dele. Tá de sacanagem, meu irmão. Não vai morrer não, papai. Galera. Que insanidade, velho. Mano, que foda. Eu fiz o vídeo, como eu falei pra vocês, a respeito de todos os detalhes de Resident Evil 3 Remake. Inclusive esse personagem da esquerda aqui, ó. E essa garotinha aqui são personagens... Eu acho que é só o da esquerda aqui. São personagens novos, tá? Esses personagens novos aqui, eles estão relacionados ao Resident Evil original, mano. Que foram aí algumas partes do jogo que a gente precisava salvar alguém ou fazer alguma coisa. E esses personagens novos estavam correlacionados ao Resident Evil 3 original. Caras, o Nemesis tá insano. Pelo que parece, tá? Eu não vou dar muito spoiler aqui do vídeo que eu vou trazer. Mas a insanidade do Nemesis, ela tá dez vezes maior do que o Mr. X, mano. Dez vezes maior. Uma com o Mr. X não corre, velho. Então torna as coisas um pouco... Tanto quanto mais fácil, né? Agora o Nemesis, o negócio é cabuloso, hein? Meu Deus do céu. Cês viram aqui, mano? Isso aqui, cê é louco, velho. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou postar o vídeo a respeito de Resident Evil 3 Remake. E absolutamente todos os detalhes por trás do jogo. Belezeira? Tamo junto. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo.